A campanha para o segundo turno já começou, gente. Domingo definiu, segunda-feira já foi quente. Esse ano o tempo vai ser um pouco mais curto, então todo apoio é muito bem-vindo. O governador Mauro Mendes está sendo disputadíssimo. Em uma live ontem, o Emmanuel Pinheiro chegou a comentar que seria de bom tom ser apoiado pelo governador. No domingo, quando o Mauro Mendes foi votar, a gente conversou com ele, ele declarou que sim, ele iria se manifestar no segundo turno. Ia dar o nome que ele ia estar apoiando. Mas até o momento ele ainda não disse nada oficialmente. Mas quando foi questionado em suas redes sociais, ele foi bem direto. E deixou claro que palitó jamais. Será que vem um apoio aí para o Abílio? Será? Será? Só o tempo dirá, gente. Gente, ontem o Mauro se reuniu com o Abílio, mas o resultado dessa reunião, se vai vir ou não esse apoio, ainda não foi divulgado. Uma coisa é fato e eu acho que não tem como ser mais claro que isso, né? Palitó jamais. Então, Mauro Mendes, desculpa, não vai apoiar. Não vai apoiar.